Pessoal, hoje eu quero apresentar para vocês a linha de canetas Emote, lançamento que nós recebemos. A linha Emote é uma linha da Uniball, é a mesma fabricante da Posca, que todos conhecem e sabem da qualidade. É uma caneta feita, produzida no Japão mesmo, e além do design dela, que é muito diferenciado, a hora que você põe a mão nela, você sente que a qualidade da matéria-prima é de primeira. Ela tem um corpo com os cantinhos arredondados, ela é quadradinha, só que os cantinhos são arredondados, então ela tem um conforto muito bom na hora que você está desenhando com ela. E o outro charme dela são as pontas, são todas branquinhas aqui, como a gente pode ver. Aparentemente sem cor, mas dentro tem um fiozinho aqui, né, dá para ver aqui eu acho, né, e dá para ver aqui o fiozinho com a cor onde que tem o fluxo de tinta. Então é outro charme que a Emote tem, tá, o material realmente de primeira qualidade. E ela tem uma composição de quarenta cores e tem estojos, tem estojos de cinco cores, tá, são oito estojos com combinações que não se repetem, onde você tem toda a linha, tá. Aqui, ó. O estojo ele tem uma base, tá, que vem aqui onde você pode deixar ela em pé no seu estúdio, na sua pancheta, na sua mesa de trabalho, tá vendo? Então você tem aqui várias combinações, como eu disse, já elas não se repetem, né, olha só, são, é uma mais linda, o apelo visual da, da Emote realmente ela é, é fantástico, sabe? Esses estojinhos de cinco realmente são, são muito chamativos, né, saltos olhos mesmo, beleza. E depois disso, ela tem também um estojo de dez cores, olha aqui, ó, tá, tem estojo de dez cores, né, com combinações e por último ela tem um estojo de quarenta. Nesse estojo aqui você tem toda a linha, então, estojo muito especial, tá vendo as quarenta cores da Emote aqui, tá, ela, essa ponta dela tem uma característica que ela não abre, quer dizer, o lance de ser everfine, quer dizer, sempre fininha, quer dizer, ela não vai aumentar o traço depois de um tempo de uso, né, e esse estojo de quarenta aqui é o show de bola mesmo, né. Ah, das quarenta cores, dez cores ali, vocês podem ver em cima, são vendidas avulsas, tá, então, aqui nós temos oito estojos com combinações de cinco cores, que não se repetem, mais aqui três estojos com dez e o estojo com quarenta cores, tá, rapidamente aqui pra vocês, um pouquinho dessa linha Emote da Uniball, que realmente veio trazer um produto diferenciado e muito bonito pra vocês aí. É uma tinta base da água, só que depois de seca ela é permanente, então, se você quiser trabalhar com aquarela em cima, por exemplo, ela não vai retomar, te dá uma possibilidade de efeitos também diferenciados. É isso aí, obrigado.